Olá, senhoras e senhores, nesse vídeo em específico eu trago para vocês aquela tabelinha da InfoMoney com as maiores oscilações da semana. Nesse vídeo aqui eu vou dar ênfase às maiores quedas da semana e eu vou trazer uma ação totalmente fora do radar, follow-on recente para variar, follow-on, né? Que é a Irani Celulose, tá certo? Se lhe interessa saber sobre essa ação totalmente fora do radar, fica até o final. Muito bem, senhoras e senhores, aqui eu trago para vocês aquela tabelinha clássica da InfoMoney com o principal filtro desse vídeo aqui sendo variação semanal. Primeiro começando pela queda, então o grande destaque do vídeo vai ser a Irani, Rani 3, mas tem também aqui 1.003 como destaque. A Saraiva eu cheguei a comentar durante a semana, então vou deixar aqui o link na descrição do vídeo completo. São as grandes oscilações e destaques que eu deixo para vocês. Na parte compradora, o principal destaque aqui da semana seria a Santanense, talvez, está também comentada, e a Oi. A Oi, grande destaque da semana, bastando vários vídeos. Clube da Oi virou o canal, né? Mas sim, essa foi a semana da Oi. Oi 3, principalmente, com o melhor float, né? E a Oi 4 também subiu bastante. Esses são os grandes destaques para vocês. a tabelinha da InfoMoney, de principais oscilações da semana. Bom, quem que é a Irani? Então, é uma empresa de papel e embalagem e celulose aí no mercado, né? Ela recentemente fez também follow-on. Então, créditos aqui para a Jasmine Olga. E o pessoal lá do SeuDinheiro.com. Jasmine Olga publicou dia 13 de julho essas informações. informações que a Irani poderia captar e, de fato, captou, tá? Esse follow-on foi concretizado e a migração aí para o novo mercado. O que nós temos aqui? Esse follow-on de informação importante, tá? Vamos lá. Vamos lá para o próximo artigo. Também agora do SeuDinheiro.com. O mesmo site. Publicou agora dia 24 de julho. Recente, mais recente para vocês. Infelizmente, eu não tenho aqui o repórter que publicou. Então, eu só deixo o crédito aí para o pessoal do SeuDinheiro. Então, a Irani e também a Panvel aqui desabam em restreia da Bolsa, né? Pós follow-on. E o principal que eu quero trazer para vocês aqui é que os papéis, tanto da Panvel como da Irani, recuaram pós follow-on. Ou seja, é normal, natural isso acontecer, né? No caso da Irani, tá? A alta das ações, no entanto, é de 5% desde janeiro. Eles fizeram um levantamento aqui até a data da publicação desse artigo. E a empresa definiu o follow-on, tá? A última oferta é R$4,50. Então, esse aqui é importantíssimo para a gente ter noção. Um desconto aí de 22,4% em relação ao dia anterior. Essa aqui é a principal informação. Quando a gente passa aqui, pega esses R$4,50 e vem para o gráfico, né? As ações oscilaram, abriu com gap. Aqui, nessa sexta-feira, reestreia aí. Nessa faixa, realmente de R$4,50, chegou até R$3,45. Ou seja, o mercado fez uma bela oscilação essa semana que foi dirigida aqui por gaps. Então, muitos gaps começando desde o dia... Parece que houve mais um circuit breaker aqui. Mais uma crise para Rani nessa reestreia aí. Começando no dia 23, tá? 22 e 23 aqui, concretizado pelo dia 23. E aí sim, sexta-feira, mais um gap de baixa e negociação bem volátil. O importante é que o fluxo, o saldo, aqui foi muito alto de sexta-feira. Então, se ela vai ganhar a liquidez de uma ação realmente novo mercado e interessante, a gente vai ver a partir desse episódio, a partir dessa capitalização. Então, por enquanto, a gente fica no aguardo e eu tenho esses dois pontos que já já eu comento para vocês na Rani 3 e também vou comentar sobre a Rani 4, tá? Bom, quem que é a Irani, né? Então, agora ela migra, tenta migrar aqui para o novo mercado. É importante, era tradicional. Tem 100% de tag alone em todas as classes de ativos. E vamos ver como vai ficar aqui o free float. Por enquanto, tanto a PN como a preferencial são péssimos, né? E a própria companhia aqui é sócia majoritária. Aqui está, então, o pré, né? Pré-follow-on o seu float, né? Dados atualizados aqui dia 30 de julho de 2020, não julho. Então, vamos ver como que vai fechar julho. A gente vai ter noção melhor aí da composição acionária. Mas, basicamente, companhia HabitaSul e participações tem aqui 12% da ordinária, 9% da preferencial. A própria Rani tem 60% da ordinária e 40% da preferencial. E o resto fica com a HabitaSul aqui de novo, tá? Agora desenvolvimentos imobiliários 16 e 15, tá? Dois grandes sócios, a própria Rani e essa HabitaSul, tá? Dividido em duas empresas aqui, tá? Participações e a desenvolvimento imobiliário. Agora a gente tenta ver como que vai ficar essa nova capitalização. Quem entrou, quem saiu, quem aumentou, quem diminuiu. E tentar enxergar qual que é o free float que vai ser computado. Geralmente, novo mercado não permite um free float baixo desse, tá? Então, tem que aumentar o free float aqui em uma das ações. E, principalmente, se mudar para novo mercado, acaba que tirando aqui, muito provavelmente, vai tirar a preferencial. Vai ficar somente com a ordinária. Tá? Então, é importante aqui dar mais atenção para a Rani 3, com essa mudança preterida pela companhia, pelo novo mercado. Bom, quem que é a Rani 3? Antes de saber, né, basicamente em que áreas que ela trabalha dentro da celulose, né? Vem aqui no serviço aos investidores, só digitar no Google aí, Rani espaço, perdão, Rani ou Rani 3 espaço RI. E cadastre-se no e-mail alerta. É importantíssimo porque a empresa tende a trazer fatos relevantes com mais frequência agora. Principalmente se mudar, concretizar o novo mercado. Tá? Depois, o importante é saber quem que é a Rani, né? Então, basicamente, ela trabalha no florestal, papel, embalagem e resina. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre cada um, né, basta clicar e ela vai dar aqui toda a produção dela, né? Com quase 40 mil hectares de terra, sendo 72% no meio oeste catarinense, tá? No litoral médio e norte do Rio Grande do Sul. Nossas unidades florestais e aí vai com toda a cadeia de valor dela, tá? Então, é importante, acho que é uma empresa legal. Naturalmente, vamos dizer assim, o Brasil tem uma bela atmosfera, um belo solo para se cultivar e para se produzir celulose. Então, nós somos naturalmente um ótimo competidor, talvez um dos melhores lugares do mundo, né? Para plantar pino, eucalipto e tudo o que eles utilizam aí como matéria-prima, tá? E a Rani, então, tende a se beneficiar, tá? E aqui todo o ciclo da produção de valor dela e se você tiver mais curiosidade sobre todos, todos, todos os produtos que ela participa, todos os mercados que ela participa aqui, o R.I., cada vez melhor da Rani, tá? Principalmente com a mudança aí para o novo mercado, é um dos requisitos. Bacana, passado aqui, a gente vem para o grande fluxo, né, do dia 23. Então, realmente, follow-on é assim mesmo que acontece. E aí, para a parte mais importante, e que vai ser atualizada, né, que a sua capitalização, o seu caixa, foi um follow-on primário, tá? Então, vai capitalizar a empresa, tende a ajudá-la a tentar, pela segunda vez aqui nos últimos quatro anos, né? Já que 2018 ela foi lucrativa, mas bem pouco, pela segunda vez, então, tentar reverter esse prejuízo, que em 2020 já apontou ser, vamos dizer assim, reversível, né? Ser um fato. Então, a empresa apresentou lucratividade no primeiro trimestre de 2020. Não é, não era alavancada e agora tende a ficar ainda menos, já que captou grana via follow-on. Então, aqui eu trago os dividendos para você, tá? Se você tem a curiosidade, pouquíssimo dividendo, mas é um setor que lucrativo, né? A empresa lucrativa tende a distribuir dividendos legais, como a Klabin, por exemplo, Suzano, Vini Mesh distribui ou juros do seu capital próprio, ou de fato dividendos, foram pagos aqui um dividendo em 2020, dia 29 de maio, aí cerca de um centavo. Então, por enquanto, ela está fora do seu radar aí de dividendos, mas entra em um radar de possível turnaround, tá? Então, vocês podem ver aqui uma linha de tendência na sua lucratividade, mas pela primeira vez aqui, depois de um, dois, três, quatro trimestres e cinco, né? Ela consegue aqui o primeiro trimestre de 2020 ser lucrativo, tá? Então, parabéns para a Irani aí, entra aí na empresa que pode vir a ser um turnaround. Então, follow on, aproveitou a moda no mercado, bingo, conseguiu ali chamar a atenção, vamos ver como que funciona agora ela no novo mercado, se concretiza essa mudança para o novo mercado, é importante, mas ela foi lucrativa então em 2020, depois de bons trimestres no déficit, tá? Mas como vocês podem ver no histórico recente, não é mole investir na Irani, né? É bem esquisita a empresa. Aqui eu trago o destaque, então, follow on de uma empresa fora do radar, de uma empresa deficitária, o que aconteceu? O crescimento de BTC, né? Só que como o float é pequenininho, tá? Nós tivemos aí, de acordo com agora follow on computado, muito pouco BTC, né? Então, é importante observar o BTC a partir de agora, principalmente da RANI 3, tá? Principalmente da RANI 3, por enquanto 0,39%, na variação aí dos últimos dias, dos últimos cinco dias de quase, sei lá aqui, 30 mil por cento, né? Na sexta-feira de mais de 100%, mas isso é porque ela se, vamos dizer assim, restreou na Bolsa. Agora, a partir da próxima semana, é um trabalho de quem é trader, ou de quem se importa aí com o fluxo vendido, tá? Olhar a evolução desse BTC, tá? Bacana. Passado aqui a RANI 3, então, em relação ao IBOV, em relação ao S&P, tá bacana, de um ano pra cá, ela subiu aí 55% de rentabilidade, o que traz pra nós uma certa esperança de que o ativo vai se dar bem. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nos dados financeiros da empresa, tá? Vamos comparar ela tanto com o Klabin, quanto com a SUSB, tá? Vamos lá. Colocar aqui alguns filtros interessantes pra gente, só pra dar uma resumida. Deixar o PSR também, a margem EBITDA, e vou deixar aqui margem líquida, bacana. Tira, tira, tira. Legal. Acho que a gente tem aqui uma boa noção. Então, a RANI tem minimamente um Dividendium de 2020, e aí todos os seus indicadores fundamentalistas que relevam o preço da ação mais colado ali, ficam negativos, né? Como é o caso do PL. Então, o PL até era claro... O setor inteiro tá negativo, tá? Então, a gente tem que ver o quê? Vê sobre EBITDA, eu acho interessante. Ela tem um desconto. Preço sobre valor patrimonial, o setor é bem largo, ela tem um desconto. Bem alto, né? Ela tem um desconto. E PSR também descontada. Então, sim, preço, IRANI leva a melhor. Margem EBITDA e margem líquida, ela ganha na margem líquida. É a menos pior de margem líquida. Um ano difícil pro setor. Porém, muito provavelmente vai ser um ano de turnaround no próximo, ou nesse segundo semestre de 2020, ou no próximo, né? Com celulose mantendo o valor e o câmbio depreciado, tá? Agora, nós teria a Klabin, principalmente, deixando aqui de investir muito lá no Puma, que tá se finalizando, tá? Mas, enfim, ela tem aqui o menor déficit do setor, vamos dizer assim, tá? O menor decréscimo de margem líquida do setor. E a segunda melhor margem EBITDA, eu não tenho da Suzano, infelizmente, aqui não traz a status invest. Quando a gente vai pra dívida líquida sobre EBITDA, deve suavizar com o follow-on. Então, vamos ver a atualização, tá? E liquidez corrente, o setor inteiro tá ok, com destaque pra Klabin, né? Klabin vai muito bem em liquidez corrente. ROE é o menos pior do setor, devido aos últimos tris péssimos da Klabin e também da Suzano. Peço perdão o barulho. Crescimento de receita. E crescimento de lucro. Receita fica com a Suzano, gigante, tá? E crescimento de lucro. A que menos pior aqui do setor para 2020 é, e sem o segundo tri computado, é a Klabin. Então, os números do setor, eu não ia trazer, acabei trazendo, são ruins pro ano. Devido aos trimestres recentes, tanto de Klabin como de Suzano. No caso da Irani, ela teve um tri interessante, tá? Teve um tri interessante que se capitalizou, é bem menor do que as duas concorrentes, então pode ser mais fácil de gerenciar. Vamos acompanhar essa empresa que agora tende, tá tentando mudar aí pro novo mercado. Bacana. Agora, análise técnica pra vocês, vou finalizar aqui com a Rani 3, não vou nem comentar da Rani 4 pra não estender muito o vídeo. São basicamente dois pontos que eu tenho, pós follow on, tá? 4,26 e 3,20. 3,20 é o grande suporte, 4,26 é a região a ser vencida. E se você tá otimista, tá? O movimento mais legal que eu gostaria de ver é fechar acima do 4,26 e testá-lo de cima pra baixo. Tá? É a região onde foi resistência, onde foi resistência, resistência, resistência. E aí, suporte por um tempo, depois resistência, resistência, resistência. Então, nem preciso comentar que por enquanto é resistência, o preço fechou abaixo, tá? O importante é ela passar, fechar acima, testar de cima pra baixo. E sinceramente, eu não sei ainda como tem baixíssima liquidez, tá? Não temos nenhum fluxo ali pra dizer que, olha, esse é o principal. Por enquanto, eu tô com esse de 2020, pré-crise, tá? 4,66 reais é esse cara que eu tô colocando a partir de qualquer mínima que for feita. Por enquanto, a mínima tá aqui na sexta-feira, tá certo? 7,94. Se decrescermos aqui, cair, eu vou atualizando essa projeção. Muito bem, um pouquinho da Honey. Espero que vocês tenham gostado aí de uma ação totalmente fora do radar. A reinauguração dela na bolsa. Então, vamos lá, ver o que ela vai trazer pra gente nos próximos capítulos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu tô aqui pra convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, pra você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists aqui, é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária. Ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield. Ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem pra mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos, e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book, pra você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.